E aí pessoal, beleza? Hunters Alpha na área, bora descobrir 3 coisas para te deixar rico no GTA Online? Bora lá então pessoal, exatamente, mas antes de falar dessas 3 novas coisas para te deixar rico no GTA Online, eu quero pedir para vocês logo no início, aquela força no canal, com seu like nesse vídeo e por favor compartilhe esse vídeo com todos os seus amigos nas redes sociais. E se você não foi inscrito no canal ainda, por favor se inscreva aí, ative o sininho, marque todos para receber todos os nossos conteúdos e não perder nenhum. Se você já foi inscrito no canal, muito obrigado também. Pessoal, nós estamos no mês de abril de 2022, já trouxe um vídeo aqui no canal e agora estou fazendo uma atualização, porque já surgiram várias DLCs interessantes e agora, no meu modo de ver, nós temos 3 coisas importantes, mais fáceis e melhores para te deixar rico no GTA Online do que as 3 coisas anteriores. E quais são essas 3 coisas? A primeira delas é, a primeira coisa que você tem que fazer, se você é iniciante e está começando agora e nunca fez, tá bom? Você vai precisar vir aqui no evento de carros LS, tá vendo aí? E faz parte da DLC Los Santos Turners. A partir do momento que você vir aqui, vai começar uma cutscene para você e aí, em seguida, vai estar disponível para você comprar no celular, indo na internet, indo no Maze Bank. Aqui vai aparecer a opção, para mim ainda não aparece, porque eu não fui lá, né? A opção para você comprar a sua oficina de turning. E eu recomendo para vocês, a oficina de turning, eu recomendo para vocês a oficina de turning como uma das 3 coisas que você precisa ter para ganhar dinheiro e ficar rico no GTA Online. Lá você vai conseguir fazer contratos, vai poder até vender veículos de clientes e vai conseguir ganhar bastante dinheiro para ficar rico. Uma outra coisa que você precisa ter no GTA Online é a nova DLC que você vai vir aqui, Dynasty Executive. E vai entrar e vai aparecer para você já, sem precisar ir até lá. Lógico, quando você for a primeira vez no seu escritório, aliás, no seu escritório não, na sua agência, que é a agência do Franklin, vai aparecer para você uma cutscene quando você entrar lá. Então você vai precisar comprar, aproveitando quanto é que vale, quanto de dinheiro que você precisa ter para ficar rico no GTA Online, tá? Para comprar a oficina de turning, você vai precisar ter no mínimo 2 milhões e 800 mil. Aqui a mesma coisa, para comprar mais barata, mais ainda a garagem, a oficina, você vai precisar ter aproximadamente 2 milhões e 800 mil. A agência do Franklin é a última DLC que chegou e ela é muito legal, porque tem várias opções para você ganhar dinheiro. Contratos de trabalho, você vai fazer direto no computador, na agência. Tem ainda a opção do Disque Mata, que o Franklin liga para você em vários telefones espalhados pela cidade. Você vai poder chamar pelo menu interativo, como eu ainda não tenho, não aparece para mim pelo menu interativo ou até mesmo ligando para o Franklin. Você liga para o Franklin, vai aparecer o contato dele aqui, no meu caso eu não tenho, porque eu não tenho ainda. E aí você vai ligar para ele e vai solicitar ou um contrato de trabalho ou até mesmo um Disque Mata. Muito top, né pessoal? A outra coisa, a terceira coisa para você ficar muito rico no GTA Online. Poxa, mas eu vou precisar ser rico para ficar rico. Pessoal, para de falar isso aí, é uma coisa tão sem noção. Sabe, parece que vai fazer... Às vezes eu vejo o pessoal comentar, ah, para ser rico no GTA Online, você tem que ter... Meu, é óbvio que você precisa comprar as DLCs para ganhar dinheiro, né? E aí, lógico que você vai precisar ter dinheiro. Como é que você faz para ter dinheiro, então, para comprar essas coisas? Vai fazer aqui na quinta-feira, toda quinta-feira tem atualização do GTA Online. O que você vai fazer? Você vai fazer o que tem de duplo dinheiro, duplo RP e vai fazer o que eu recomendo para vocês também. E mais, eu vou deixar na descrição desse vídeo, antes de falar a terceira coisa para te deixar rico, eu vou deixar na descrição desse vídeo, um vídeo para você conseguir pelo menos 2 milhões e 200 mil sem ter absolutamente nada e totalmente solo. Já dá para você dar o seu pontapé inicial no jogo. Então, não precisa ser rico, não. Você precisa juntar esse dinheiro para conseguir comprar partes das DLCs ou DLCs para aí você vai ficar milionário. Então, a terceira coisa para te deixar rico no GTA, você também vai precisar de 2 milhões e 800 mil. Poxa, também, Hunters, também. E aí, você vai precisar comprar o Submarino Cossatica. Só que, para comprar o Submarino Cossatica, você vai precisar vir aqui nesse H. Aliás, eu indico para vocês que estão começando agora, todos os Hs que vocês verem no mapa, dá um pulinho lá, porque faz parte de DLCs, tá? DLCs que vão liberar coisas para vocês. DLCs já existentes no jogo. Então, sempre vai dar um pulinho lá, tá bom? Então, primeiro, você vai vir aqui. E aí, depois que você vir aqui, é referente à DLC de Caio Périco. Você vai vir até o Cassino. Vai vir aqui na Boate do Cassino. Vai falar com o Filho do Madrazo. E, a partir desse momento, vai ser liberado para você também no celular, aqui na World Stock, para você comprar o Submarino Cossatica. Veja, a partir de 2 milhões e 800 mil. Então, por que 2 milhões e 800 mil? Porque eu recomendo, a única melhoria que você deve comprar no Submarino, além do Submarino, é comprar o Sparrow. E é um helicóptero que você vai guardar. Ele fica armazenado dentro do Submarino. Que o helicóptero vai te ajudar a fazer as preliminares e as missões. Nesses 3 casos, nessas 3 coisas, você vai conseguir fazer tudo totalmente solo. Poxa, Hunters, e qual é que você recomenda no momento? Sempre eu vou recomendar para vocês a mais recente. E a mais recente é a Agência do Franklin. Por quê? Porque quando tem uma DLC, a última DLC, normalmente é a DLC que a Rockstar vai trazer mais conteúdos com duplo dinheiro, duplo RP e mais promoções. Verifique também toda quinta-feira aqui no canal, antes de sair comprando, qual é a propriedade que está com desconto. Porque aí você pode economizar. Vai juntando os seus 2 milhões e 800 mil. Enquanto isso, você vai verificar sempre toda quinta-feira aqui no canal HuntersClan, nos vídeos e nas lives de atualização, o que está com desconto. Só compre coisas com desconto. Não gaste seu dinheiro à toa. Outra coisa, não saia por aí comprando carro que nem louco, não. Não vale a pena. Você consegue veículos gratuitos indo sempre, todo dia que você quiser, né? Mas toda semana também na atualização, você consegue fazer o seu giro rápido uma vez por dia lá no cassino para conseguir o carro do cassino. ou até mesmo você consegue também fazendo o método aqui da roleta infinita para você ganhar o carro no mesmo dia. Beleza, pessoal? Aí, são essas as dicas. Espero que vocês tenham gostado das dicas do vídeo. Muito obrigado por terem assistido. Um grande abraço para vocês. E até mais, pessoal. Like no vídeo, hein? Ah, além do carro do cassino gratuito, se você associar sua conta no Social Club, da PSN Social Club, você já vai ter direito a vários veículos gratuitos. Basta você vir aqui no celular, na internet, e você vai conseguir vários veículos gratuitos. Sou o senhor Andrés e você vai organizar aqui por preço e vai aparecer vários veículos gratuitos, tá bom? Não gaste seu dinheiro à toa. Na Legendary, se você associar sua conta, você tem o RH8. Beleza, pessoal? Agora sim, um grande abraço para vocês e até mais, pessoal. Like no vídeo, hein? E aí E aí E aí E aí Transcrição e Legendas Pedro Negri